Eu nem sei como acordei naquele dia com coragem e ousadia pra sair pra te encontrar Mas eu sei que meus dias são melhores todo dia desde aquele velho dia pra cá Se eu soubesse o resultado da equação do universo eu teria um QI muito maior Mas eu sei qual a soma do meu corpo sobre o seu e o resultado me parece bem melhor Já tá na hora da gente ser feliz de verdade Já tá na hora da gente ser feliz de verdade Ela vem com a minha cura, eu perco a postura, esqueço porque que eu vim É um Deus nos acuda, essa filha da puta só fica sarrando em mim Ela tem cheiro de vida, tem cheiro de paz, tem positividade pra chegar nas finais Tatuou resiliência no pescoço, tem um jeito perigoso de fazer você ficar querendo mais E ela diz que a vida é um filme e vive como se Deus filmasse ela sempre por onde ela vai Quando a gente cai na estrada, ela bota a mão na janela e sente o vento cantando Switch Iron Mind Senti sua falta hoje, mas é que volta amanhã Está de ter meu gosto no seu café da manhã Estamos a sós, é tudo diferente, é bom Se pensa em mim de noite, pode me chamar Eu vou adi, primeiro eu pensei que eu não ia ser sua fã Mas gosto até das marcas que bagunçam o entredom Você me acompanha e sabe do meu gosto Tipo cena de novela, não vou querer outro Volta pra primeira cena Nessa noite tão serena Quero te pegar pra mim, não importa o que eu vivi Hoje é só nós dois, quero ser sua pequena Volta pra primeira cena Nessa noite tão serena Quero te pegar pra mim, não importa o que eu vivi Hoje é só nós dois, quero ser sua pequena Eu ainda vou entregar pra ti Se não for nessa aqui, vai sem outra vida Tô doido pra te sentir Não sei viver sem ti, não vejo saída A prata que eu dei pra ti E o ouro que eu recebi É o toque de miras Quando você tava aqui Eu sei que eu não tava ali São coisas da vida São coisas da vida Hoje é só nós dois, quero ser sua pequena